E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Lina revela que na hora da fome ela já se alimentou de restos de comida em praça de alimentação Isso mesmo gente, na tarde desta segunda-feira Lina ela compartilhou com os outros brotes que ela acostumava a comer restos de comida em shops quando ela não tinha dinheiro E a conversa começou em uma brincadeira na mesa da Xepa quando ela disse que ainda estava com fome Ela tinha acabado de comer e falou isso, que ainda estava com fome Daí ela recebeu um pedaço de carne de Eslou e um pão de Lucas Lina então contou e falou até sobre a postura dos seguranças dos estabelecimentos Ela disse, se eles vêm, ele manda a gente embora Eles não deixam, eles falam que a comida é do cliente E que eles que decidem se vão deixar na mesa ou se vão jogar no lixo Lina, né, ela revelou isso, que comia restos de comida em praça de alimentação E aí gente, o que vocês acharam disso? Deixem no comentário a opinião de vocês e até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!